Repórter 1520, Francisco José Meus amigos, eu estou recebendo aqui o seu Bernardo Filho, 69 anos, residente no sítio Macaco E esse cidadão é um músico, ele é um compositor e ele tem uns trabalhos já de muito tempo Inclusive já apresentou algumas músicas pra gente, já tem músicas gravadas, já tem alguns trabalhos Seu Bernardo Filho, o senhor compõe música desde muito tempo, desde muito jovem Um abraço, Rádio Regional, bom dia Obrigado pelo abraço e bom dia Há muito tempo, eu desde garoto ainda comecei, mas quando comecei a criar família Aí eu tive que parar com a música pra cuidar dos filhos, né, na família Há muito tempo que o senhor descobriu que tinha um dom pra música Você tinha quantos anos? Eu tinha 20 e poucos anos, né, eu já estou com 69, quase 70 Aí começou a escrever alguma música Aliás tem mais de 100 músicas escritas, né, agora eu tenho uma gravada no pendrive, né Já tenho uma música gravada com um artista aí E qual o seu estilo musical? Qual é o ritmo das músicas? Brega, esse brega pop que tem hoje em dia, né, e o forró, tem muito forró também, né? É o estilo musical seu É, e o seguinte, rapaz, a gente faz tudo Tem uns sambinhas aí mesmo, nessas músicas que está apresentando na rádio Tem uns dois sambinhas da gente aí também, né? Já gravado? É, gravado em pendrive, né? Não é gravado em gravador, em estúdio não O senhor é o compositor, não é o cantor, né? O senhor faz as músicas e alguém vai lá, grava É, eu compunho a música, aliás, não só eu, é eu e dois rapazes Daqui do Ipú, mas que estão morando em Fortaleza, dois amigos meus, né? Eu invento um começo aqui, levo lá, nós terminamos Ele faz lá, nós chegamos lá, nós terminamos lá Ah, aí a produção, os arranjos, fica por conta desse... É, não, é o seguinte, aí Nesses outros... Não, é, nós, o arranjo até essa voz que canta nessas músicas aí Nós pagamos um rapaz pra colocar a voz Porque nem eu, nem os rapazes não tenho a voz Já nas músicas de forró, eu canto eu mesmo, né? Se eu mesmo dá pra cantar um forrozinho É, forrozinho eu canto, mas até o Zé Manguinho tá ali É coisa, coisa, não é coisa profissional, né? É só pra gente escutar e se aparecer alguém interessado a gravar Aí a gente conversa com a gente, que a gente conversa com o pessoal Até as músicas, tem umas 30 músicas editadas lá em Fortaleza Se a gente quiser gravar, conversa com a gente Que a gente apresenta pra editora lá E a gente faz um jeito e grava, né? E quais são as músicas de trabalho do momento? Do momento é... Na atualidade? Não acredito, eu duvido E extrema arrogância São bregas? Brega, uns bregas O menino já tocou aí Sempre o Clodoaldo toca aí Só um pendrive com quantas músicas aí já gravadas? Gravadas já tem umas 30 músicas 30 músicas gravadas? Mas as músicas carro-chefe são essas aí? Essas aí, essas três aí É quatro, é não acredito, eu duvido Arrependido e extrema arrogância, é quatro Se algum artista se interessar pela sua música É conversar comigo ali no Macaco, né? Ou vir aqui que vocês encaminham pra lá, né? Você vende elas? Não quero vender Quero que a pessoa grave Eu quero apenas o direito autoral Ah, você quer o direito autoral? Quero o meu nome como autor Como autor? É, porque tem muita gente aí que procurou comprar Mas compra pra tirar meu nome fora, né? É ou não? Eu quero fazer parte da história também, né? Fazer parte da história É, porque no momento o dinheiro vale muito Mas o nome também vale alguma coisa, né? Com certeza Até porque não é só minha É minha e desses dois rapazes lá, né? Eu não posso assumir o negócio sem a autorização deles também, né? Que é a sociedade que a gente quer manter, né? Até porque o rapaz é um é meu sobrinho e o outro é meu irmão É da família É da família Com a família Bernardo lá Estou morando em Fortaleza E eu estou aqui representando a gente Ele lá representa também alguma coisa que eu ver lá Já mostra e mostra pro pessoal lá também Ah, quer dizer que o senhor tem esses trabalhos aí já prontos? Já tem prontos, já tem muitos Escrita tem muitas, né? Muitas, muitas Escrita tem muitas Mais de 150, mais ou menos Agora, gravada mesmo A editada Eu quero falar das editadas A editada tem 30, né? Que já pode qualquer pessoa pegar e gravar, né? Porque estando editada é a mesma coisa que está registrada, né? Já quer dizer que já está custando lá no E-card Antes de se aposentar, o senhor trabalhava de quê? Trabalhei de pedreiro Trabalhei de pedreiro Trabalhei de pedreiro aqui em muita... A gente trabalha de pedreiro aí? Agora não Agora não que eu fiz uma cirurgia Então, me impediu de trabalhar nessas coisas, né? Mas trabalhei de pedreiro, trabalhei na roça Aí como não dava pra conciliar a música com o trabalho É porque o senhor deixou a música um pouco de lado É porque a música é o seguinte Ela chama muita gente pra ambientes mais animados, né? E a família, mulher, não dá muito valor a isso Porque eu chegava lá Comecei em Fortaleza com meus amigos lá A turma chegava lá e falava Fulano, vamos pra tal parte assim, assim, mesejando Qualquer lugar ali Aí aquela turma pra gente ir lá pra casa de um amigo Pra fazer música lá e ficar trocando ideia, né? A mulher ficava com raiva Minha mãe também nesse tempo era viva E ficava de olho Eu não queria dar cuidado a ninguém Eu parei, eu digo, vou parar uns tempos Agora eu tô liberado Já tô mais velho Aposentado Aposentei A família tá criada, né? Tá criada Tá todo mundo encaminhado Eu tô tentando, tentando Erguer esse negócio aí Ver se dá certo Alguma coisa, né? Porque é um sonho que a gente tem E o seguinte Eu quero fazer parte também da história do Ipú Que eu segui como um autor do Ipú Como compositor Cantar eu canto um pouco ruim, mas canto Sou Ipúense, né, senhor Peral? Sou Ipúense Nasci de criada aqui do Ipú Esses dois rapazes Um lugar pra ter artista, né? É Esse momento da música Tem muita Aqui falta, sabe, mais divulgação Pra divulgação e mais apoio Era pra ter um programa aqui Numa rádio dessa Pra usar a artista do Ipú Verdade Os artista do Ipú Se apresentar um dia Um dia de domingo Um dia sábado à tarde Qualquer um dia Só com a artista do Ipú A artista do Ipú Que é o seguinte Pra divulgar esse pessoal Porque tem muita gente boa aí Que tá escondida É verdade Verdade E aí que alguém se interessar Pra algum dos seus trabalhos Como é que faz? Converse comigo Pode falar comigo ali No sítio Macaco O sítio Macaco Mas se deu algum contato Tem não, né? Tem não Eu não tenho Não tenho uso Sei lá Ali no sítio Macaco Onde é que você mora? É, procura Tem ali o Macaco de cima O Macaco de cima É o lá de baixo Não, o dos pias Aqui do doutor Milton Ali perto, né? O meu lá de baixo O seu lá de baixo Chiquinho Pereira Chiquinho Pereira É Procura o seu Bernardo Filho Procura o Bernardo Filho Mano, é Bernardo Filho Porque o meu nome é Manoel Bernardo Filho Mas eu tirei o Manoel Pra diminuir Não, mas botei só Bernardo Filho Tem alguma música Assim de sua preferência? Criada Composta Essa que tá aí Tem uma das melhores Que tem Eu duvido Cante ela um pouquinho Dá pra cantar um pouquinho? É assim Eu queria saber de você Como vai sua vida E se tudo que houve entre nós Você já esqueceu Se esse alguém Que hoje vive contigo Faz os teus caprichos Mesmo não tendo nada com isso Eu queria saber Eu queria saber Se ele leva o teu café na cama Se te trata como uma rainha Como eu sempre fiz Se ele manda mensagem Dizendo o quanto te ama E a noite ele volta pra casa Sorrindo feliz Eu duvido que seja assim Sua vida é distante de mim Eu duvido que acha no mundo O amor maior que o meu Eu duvido que encontre alguém Que ele queira assim como eu quis Eu duvido que longe de mim Você seja feliz Show de bola, rapaz E é sua, é letra Letra e música Letra e armonia Letra e armonia Melodia da gente É minha e desses rapazes Porque não posso dizer que são minhas Show de bola Senhor Bernardo Boa sorte Tem muitas músicas que posso mostrar em qualquer lugar Que não faz vergonha mostrar Porque assim Faz vergonha roubada Boa sorte pro senhor na vida Boa sorte pro senhor nesse hobby Que por enquanto é um hobby a música E eu tô de bom Eu peço que você me ajude Que vocês que estão com o microfone na mão Quem pode me ajudar Porque minha voz é baixa, né? A rádio é alta, né? Com certeza Boa sorte, boa sorte Tudo bom Obrigado também Feliz tarde Repórter mil quinhentos e vinte Francisco José Tchau 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 Tchau